Boa tarde, Aloares, boa tarde para você de casa que está assistindo a gente. Aloares, nós estamos inclusive durante um evento aqui que está sendo inaugurada, né, a reforma do Cras Vila Canaã e aqui é um dos postos em que pode ser feito esse cadastro. Vamos conversar agora com o secretário de desenvolvimento do município, José Neto, boa tarde. A gente queria falar sobre a questão do Auxílio Brasil agora, né, senhor. Aqui é um dos lugares que a pessoa pode vir e fazer esse cadastro e existem outras formas? Sim, é verdade. Boa tarde, Ariane, boa tarde, Aloares, boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, onde nós estamos aqui, junto com o prefeito Rogério Cruz, junto com a primeira-dama, dona Thelma Cruz, os vereadores e todo o nosso time da secretaria, inaugurando a reforma da ampliação aqui do Cras Canaã. E é justamente para isso, para que as nossas unidades sejam melhores estruturadas para receber a população para fazer o cadastro único. O cadastro único é a porta de entrada para os programas sociais no Brasil. E, por determinação do prefeito, nós já estamos ampliando o número de cadastradores e melhorando, inclusive, as estruturas físicas para que a gente alcance toda essa demanda. A previsão é que, ainda neste mês de novembro, o governo federal comece a pagar o novo Auxílio Brasil, inclusive com um pagamento para dezembro no valor de R$ 400,00 para todos os beneficiários. São mais de R$ 17 milhões no Brasil. E aqui em Goiânia, quase 40 mil beneficiários. Então, se você está em vulnerabilidade, está em extrema vulnerabilidade, basta vir à unidade de Cras ou de Nas ou na sede da secretaria para fazer o seu cadastro. O cadastro é feito somente pessoalmente? Pessoalmente. Exatamente. O cadastro necessita que seja feito pessoalmente e você vai precisar dos seus documentos pessoais, comprovante de endereço e também o seu comprovante de renda. Assim, fazendo o seu cadastro, você já estará apto a ingressar ou no Auxílio Brasil ou em algum outro programa social. Através daquele aplicativo, Prefeitura 24 Horas, a pessoa consegue saber onde que tem um Cras mais próximo dela? Sim. Lá no site da Prefeitura e aí lá nas sedes você vai ter as 15 unidades de Cras disponível, as 11 unidades de Nas e a sede da secretaria que fica no setor aeroporto, atendendo sempre em horário comercial. Secretário, o senhor já falou, mas eu acho importante a gente repetir a questão da documentação. O que a pessoa precisa trazer? Sim, é muito simples. Basta você estar com os seus documentos pessoais, o documento, se tem menores, que você seja com o documento dessas crianças também, das crianças também, o comprovante de endereço e o seu comprovante de renda, caso você tenha. Obrigada. Dolores, alguma pergunta? Eu queria saber, porque a gente tinha o Cade Único, que é o Cadastro Único, que foi muito utilizado e é muito utilizado por vários programas sociais do governo. Só quem está no Cade Único pode requerer esse benefício ou existem outros critérios para a pessoa solicitar esse benefício? É somente quem está no Cade Único que pode solicitar esses benefícios ou existe alguma outra porta de entrada para isso? No caso do Auxílio Brasil, é uma condição. Você precisa estar cadastrado no Cade Único. E para outros programas também, como o BPC, como o Passaporte do Idoso, como o ProBem e vários outros programas sociais. No caso da Prefeitura de Goiânia, que tem um programa próprio, como o Renda Família, na sua primeira etapa foi feita apenas via o site e agora, no novo recorte, que é o Renda Família mais Mulher, é necessário também ter o Cadastro Único para comprovar a sua composição familiar. Obrigado.